Eu tenho vindo a Portugal todos estes anos para visitar a minha família e para comer sardinhas no avão e ir à praia e o meu trabalho, a minha presença em Portugal reduziu-se a ser turista e sempre que eu vim eu sempre disse eu não posso mostrar aqui o meu trabalho, eu não posso estar aqui porque Portugal tem mesmo a obsessão com o passado, está constantemente a repetir e a glorificar este passado colonial. As palavras vão sempre à volta de descobrir, descobrir os descobrimentos, voltar a descobrir, etc. Nós temos uma obsessão pela história colonial que é uma obsessão perversa porque nós não fazemos uma associação entre colonização e genocídio, ou colonização e desumanização, colonialismo e dor, exclusão, angústia, há uma dissociação entre a palavra e o termo e a realidade e a história, o que torna extremamente difícil depois trazer trabalhos para muitos artistas que têm um pensamento e um trabalho crítico, um trabalho pós-colonial em que nós trabalhamos com género, com sexualidade, com uma série de níveis dentro do trabalho que é quase impossível mostrar aqui. Na Avenida da Índia a exposição é composta por sete ou oito trabalhos novos, alguns deles não são novos, outros são e chama-se The Most Beautiful Language. Eu tenho apresentado o meu trabalho internacionalmente há muito, muito tempo e quando me perguntam de onde eu sou e eu digo que sou portuguesa, a resposta é sempre, ah, o português é The Most Beautiful Language. É uma frase que me tem acompanhado desde há muitos, muitos anos e o que me interessou levantar ou brincar com foi o que é esta Most Beautiful Language, esta língua mais bela e quais são os corpos que podem representar esta língua mais bela e se estes corpos estivessem presentes nestas plataformas aqui em Portugal, que língua é que eles falariam? Portanto, The Most Beautiful Language trabalha com a descolonização, com a ideia de quais são os corpos pós-coloniais que podem pertencer a um cânone nacional e quais são os que não podem pertencer. Depois tem uma outra dimensão que é a essência do meu trabalho que tem a ver com a urgência de criar novas linguagens. Quando entras aqui nesta exposição é uma exposição que é recheada de linguagens diferentes e muito híbridas, que para mim é muito, muito urgente. Nós precisamos urgentemente de criar uma nova estética visual e gráfica dentro das artes para contar histórias de pessoas que geralmente não estavam aqui. Eu não trabalho com disciplinas clássicas, eu faço um trabalho muito híbrido em que eu cruzo teatro e performance e literatura, eu trago o texto em performance, em instalações de áudio, em instalações de vídeo, eu cruzo diferentes disciplinas para narrar histórias que eu acho que é o que me interessa mais. A exposição do MAD está em diálogo com a exposição da Avenida da Índia. É quase como um caminho, um passeio decolonial de uma exposição para a outra. Nós começamos aqui com The Most Beautiful Language e caminhamos para Secrets to Tell. Secrets to Tell tem como obra principal o Desire Project, uma instalação que eu fiz para a Bienal de São Paulo, 2016. É uma instalação de vídeo que é composta por três canais e contada em três atos. Toda esta instalação é envolta num som de bateria e de percussão, que foi composto por Moses Liu, com quem eu trabalho em colaboração em quase todos os trabalhos e nós precisámos de duas semanas para compor esta música e ele foi compondo a música e eu fui cortando o texto de acordo com a música, ele foi cortando a música de acordo com o texto, depois o vídeo de acordo com a música, até que a música e os vídeos e o texto se tornaram como um corpo vivo, único, orgânico. Era muito importante usar a música como narração, como voz, porque a música tem tido este papel político de resistência na diáspora africana, que é muito importante, que tem ocupado muitos espaços através da música, do som. A música é algo metafísico que tu não podes filtrar, podes impedir uma pessoa de entrar num espaço físico e proibi-la de entrar num espaço físico, mas através da música que é tocada fora do espaço físico, a música entra, tu não podes agarrá-la, não podes filtrar, porque a música voa no espaço e no tempo e se alguém tocar uma música longe, eu tenho que ouvir a música aqui, mesmo que eu não deixe que essa pessoa entre. Então, a música sempre foi usada como uma forma de narrativa e também como uma forma de ocupar espaços e de entrar em espaços e de facto as pessoas da diáspora africana têm ocupado muitos espaços através da música, embora fisicamente nós não estejamos presentes nesses espaços. A grande inspiração para este trabalho foi a figura religiosa e política da escrava Anastácia. Foi uma mulher escravizada, que foi escravizada e que foi obrigada a usar uma máscara na boca para ser silenciada, para não poder falar, mas acima de tudo para incutir o medo de falar. Isso era uma prática que era usada no tempo da escravatura pelos portugueses em Angola, no Brasil e etc., mas também por outros países europeus, por exemplo, Toni Morrison em Beloved, tematiza exatamente e descreve essa máscara que era encutida às pessoas que eram escravizadas e que tinham o poder da palavra e que enunciavam palavras de emancipação e como castigo e como uma forma de me ter medo, de ter medo de falar, eram obrigados a usar esta máscara. Esta entidade, que é a escrava Anastácia, tem sido muito presente desde a minha infância. Eu lembro-me de crescer com esta figura, com esta imagem na minha casa, que era uma figura muito respeitada, era uma inspiração, mas também era uma figura religiosa. E eu começo este trabalho, esta instalação de vídeo, exatamente com a história da escrava Anastácia, de onde é que eu conheço, e com este paralelismo entre o esquecimento e a memória, a teoria do esquecimento, eu lembro-me porque não me posso esquecer. A história colonial é algo que não se pode esquecer, por isso está sempre na nossa memória, porque tem uma brutalidade que é algo que não se pode esquecer, que está presente. E depois mostrei pela primeira vez em São Paulo, na Bienal de São Paulo, e foi lindo, porque houve uma conexão muito grande com o trabalho e as pessoas vinham, punham velas no altar, traziam flores, mudavam a água. Para mim é quando começa a arte, é quando tu fazes um trabalho político, que quando as pessoas entram nesse espaço, se transformam e levantam questões que se calhar não estavam lá antes, questões que se calhar são um grande desafio e que aparecem pela primeira vez, e isso é muito bonito quando acontece. Eu acho que é quando acontece arte, é quando, it's not nice art, it's challenging art, quando te transforma e te toca e produz questões que não estavam lá antes. Eu trabalho com uma certa intemporalidade, que eu acho muito interessante, trabalhar com passado, presente e futuro, e com esta questão de nós vivermos na intemporalidade que nós vivemos no presente, mas o passado parece estar-se a repetir e ser encenado constantemente. E isso toca em questões da pós-colonialidade, do género, da sexualidade, de transexualidade, em que nós parecemos estar no presente, mas a estrutura de pensamento do passado está sempre a ser encenada. Então, às vezes os nossos discursos parecem extremamente futuristas, porque o presente está muito associado ainda com o passado. Isso é uma coisa também de Portugal, que tem quase uma obsessão, uma relação quase obsessiva, uma fixação com o passado e uma romantização do passado. Quando eu recebi o convite para vir aqui, eu pensei, aham, agora estamos a chegar finalmente ao presente. E parece que estamos mesmo no presente. Nós estamos a construir e estamos a preparar as exposições aqui na Avenida da Índia, no MAD, no Maria Matos e eu estou mesmo fascinada por todas as pessoas que eu estou a conhecer, que eu não conheci quando eu vivia cá, que eu fui-me embora há muito tempo. Eu recebi uma bolsa do governo alemão para fazer um doutoramento em Berlim e eu fui-me embora e eles conseguiram-me manter lá, porque conseguem constantemente dar-nos estas plataformas para trabalhar e eu espero que aqui aconteça a mesma coisa. Não é que eu tenha necessariamente que estar aqui, mas eu estou feliz de estar aqui porque eu acho que quando eu estou aqui também estamos a abrir portas para muitos outros artistas que não tiveram as portas abertas assim como eu não tive, que cresceram aqui e nasceram aqui como eu ou não e que foram completamente ausentes de todas as plataformas de discussão e eu conheço isso, por isso é que eu saí e eu espero que a minha vinda seja um novo começo, não só para mim, mas especialmente para uma geração e eu sei que deve ter pessoas incríveis e artistas e pensadores incríveis aqui que quase não têm oportunidade e quase não têm uma plataforma para mostrar o trabalho. Isso para mim é o mais importante de tudo. isso é quando praticas a descolonização do pensamento, não é?